Fala pessoal da RC Bandog, para quem não me conhece, sou o adestrador Rafa, responsável pelo Centro de Psicologia Canina RC Bandog Hoje vamos falar um pouquinho sobre alimentação natural O pessoal pergunta muito e eu vou mostrar para vocês o que é a verdadeira alimentação natural Aqui são cabritos, tem quatro cabritos Vou alimentar os cães Isso aqui vai tudo, não sobra nada Assim pessoal, a gente não está em cidade, aqui é área rural, é afastado, bem afastado E eventualmente tem bastante cabritos para a gente tratar os cães, então do capim vira carne para tratar os animais É a lei de sobrevivência, a gente aqui cultivou, trabalhou para isso, para ser autossustentável E acredito que essa é a base, se a gente quer ser autossustentável, plantar, colher Os nossos cães também tem que ter essa autonomia toda E devagarinho a gente vai conquistando espaço e frutos do nosso trabalho Caciu, derrubei o telefone Com o braço cansado já de cortar a carne E a cachorrada vocês já conhecem em outro vídeo futuro aí eu quero mostrar para vocês Aí tem uma dobra argentina E aqui é bem afastado mesmo Mas assim, quero que vocês acompanhem bastante na nossa página do Instagram também Porque está vindo bastante conteúdo Eu quero falar do meu filho que veio e está com dois meses Eu vou ensinar passo a passo como a gente interagir um cachorro com criança Porque o pessoal quer igualar criança com cães, não funciona Mesmo se for um cachorrinho pequenininho, pequeno porte, um pincherzinho, um shih tzu Qualquer cachorro pequeno tem uns dentes que vão machucar uma criança E esse é o maior caso que tem São cães de pequeno porte Se tu olhar relatos aí em hospitais Relatos de agressões com cães são cães de pequeno porte Porque o pessoal pega no colo, bota na cara, se iguala muito é o cão No caso, dá muita autonomia para o cachorro Deixa o cachorro ser o líder da família, o líder da matilha E daí querem apresentar para uma criança Isso está totalmente errado Eu vejo também no YouTube Pessoas despreparadas, com canils grandes, famosos Na internet aí Apresentando crianças de uma forma totalmente errada, equivocada Não tem controle dos cães Os cães têm medo Não é controle, não vou dar nome aos bois aqui Mas isso serve de base Me chamou a atenção para mim Fazer esse conteúdo para vocês Apresentações de cães e crianças Tá pessoal? Vou ficar por aqui Agradeço vocês aí pela parceria E em breve tem mais vídeos Eu quero... Eu não sei se vocês vão ter curiosidade Mas deixa nos comentários aí Porque eu queria fazer um conteúdo diferente também Eu queria mostrar o meu dia a dia A reforma do sítio, da casa onde nós vamos morar Eu queria relatar tudo isso Se vocês estiverem de acordo aí Deixa bastante comentário Curte, compartilha Vamos interagir para ter bastante conteúdo para nós todos Valeu família Grande abraço Serve esse bandote Ei, 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 ei